Vai, faz que nem me vê e sai Se sai, marca o território e vai Bye bye, pisca o olho, vira e vai Distrai, monte de malandro cai Bom te ver, vem pra cá Tira essa marra, me faz te amar Sem clichê, vou passar Por essas curvas de suplicar Vem que a gente vai, vem que a gente vai Noites anormais, prazeres carnais Ela vem e vai, ela vem e vai Me arranha e vai, noites anormais Ela vem e vai, com asas livres flutuar Desorganizando o mundo, segue sem parar Como eu quero te dar o prazer Como essa hora terá que chegar Todos os dias me arranjo pra ti E a ti vou venerar Basta tu dizer, que eu vou lá buscar Tudo que quiser, vai se realizar Vai, faz que nem me vê e sai Se sai, marca o território e vai Bye bye, pisca o olho, vira e vai Distrai, monte de malandro cai Ela sempre tá com a mão na nuca Esse seu balanço é de matar maluca Vem cá, não me faz pirar Eu já tô na tua, basta tu se entregar Vem que a gente vai, vem que a gente vai Noites anormais, prazeres carnais Ela vem e vai, ela vem e vai Me arranha e vai, noites anormais Ela vem e vai, noites anormais Ela vem e vai, com asas livres flutuar Desorganizando o mundo, segue sem parar Ela vem e vai, com asas livres flutuar Desorganizando o mundo, segue sem parar Vem que a gente vai, vem que a gente vai Doites anormais, fazeres carnais Ela vem e vai, ela vem e vai E arranha e vai, doites anormais I want your skin in my skin, I want your lips so sexual I want your skin in my skin, I want you treating my cocaine I want your skin in my skin, I want your weight to be so free I want your skin in my skin, I want your lips so sexual This is the way it's gonna be, nobody here, no pain, no danger It's with me and sitting here, all the same so far This is the way it's gonna be, you move your teeth up on my bed I'm never tired of the coming go, I'll never leave you my love And I want, just make me, flying forward I like the way you make me feel better, damn it Taste your love, you're over the bottom, I'm above I go deep, you ask me to keep, sink in it deep And it do us with dividing, it gets so wet, I'll slide And the feelings can't hide, and I see it in your eyes You like to ride, I feel so happy when I see you rise Let's work you out baby, exercise I'm lacking the licking, you're giving, I'm getting the feeling I'm feeling you coming, I got in the pipe and you're feeling it burning I feel like a shovel, I'm digging You're too titty, them good for the case, there ain't no red light That means we going through the morning light Think you wanna trip, it's like a morning flight This is the way it's gonna be, nobody here, no pain, no gain Just straight mean, sitting here, on the same sofa This is the way it's gonna be, you move your dance Up on my bed, I'm never tired of the coming go, I'll never leave you my love Quero, just make me fly and fly Quero sua pele, minha pele Quero sua boca tão vulgar Quero sua pele, minha pele Quero seu rastro no meu coca Quero sua pele, minha pele Quero seu jeito de quem se dá Quero sua pele, minha pele Quero sua boca tão vulgar Vai ser assim, que seja assim Não tem ninguém, tem pra ninguém Só tu e eu aqui sentadas nesse mesmo sofá Que seja assim, vai ser assim Faz tua dança na minha cama Não me canso, vem, vai Não vou deixar de te amar Flecha, ponta de lança Flecha, ponta de lança Sinto desejo e tenho sentido Que você quer me desafiar Mas não tem jeito quando você passa Eu vejo você quer me censurar Sinto desejo e tenho sentido Que você quer me desafiar Mas não tem jeito quando você passa Eu vejo você quer me censurar Pesão Pesão, senti por ela quando a vi passar Sei lá Fantasiei que o mundo era bem melhor E olhar Não nos tornaria piores ou algo assim Enfim, quando naquele segundo profundo momento Sinto meu Sinto desejo e tenho sentido Que você quer me desafiar Mas não tem jeito quando você passa Eu vejo você quer me censurar Pesão Pesão, senti por ela quando a vi passar Sei lá Sei lá Sei lá Fantasiei que o mundo era bem melhor E olhar Não nos tornaria piores ou algo assim Enfim, quando naquele segundo profundo momento Sinto meu Sinto desejo e tenho sentido Que você quer me desafiar Sinto desejo e tenho sentido Que você quer me desafiar Mas não tem jeito quando você passa Eu vejo você quer me censurar Sinto desejo e tenho sentido Que você quer me desafiar Mas não tem jeito quando você passa Eu vejo você quer me censurar Sinto desejo e tenho sentido Que você quer me desafiar Sinto desejo e tenho sentido Que você quer me desafiar Sinto desejo, dê-se-vo-ei-me-ac-a-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pega diabo, pega diabo, tem que ter baba no quiabo. Com a baba do quiabo, faço é boy caruru. Nessa terra do dendê, quiabo é baba de Exu. Exu gosta do padê, tá com fome e come cru. E com a baba do quiabo, soca tudo lá no sul. Soca, 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 soca. Tem que ter baba no quiabo. Soca, 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 soca. Tem que ter baba no quiabo. Soca, 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 soca. Tem que ter baba no quiabo. Soca, 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 soca. Tem que ter baba no quiabo. Quero baba de quiabo pra poder filosofar. Baba boa tem babado pra cabeça escorregar. Baba, 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 baba. Tem que ter baba no quiabo. Tem que ter baba no quiabo. Pega diabo, pega diabo. Tem que ter baba no quiabo. Baba grossa tá rolando e o babaca não tá vendo Mas Exu fica espiando, vai acabar se metendo Já tô seca de ralar, tá faltando algo aqui Para prosseguir a festa, vale a dica do saci Peca Chi, ah, peca Chi, ah Tente que teí baba no queijo Pega Chi, ah Isto é isso que tá rolando Vá, 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 choca, 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 choca A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DESCE BUM BUM Bum, 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 bum Bum, bum, bum Bum, 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 bum Quero ficar sem me maltratar Como fazer pra não me prender Te provocar depois expirar Caminho acendeu depois se perdeu Entrei sem saber como era você Me manipulou, provou meu prazer Agora saquei, como pode ser? Não dá só nós dois, tem sempre nós três Tô aqui no meu canto e você vai chegando falando tô nem aí Não aperte minha mente que eu tô tão carente, tô pronta pra explodir É tão natural, assim passional Quem nunca fez mal, sua cara de pau Você é chave de cadeia, você é chave de cadeia Você é chave de cadeia, você é chave de cadeia Eu tô ligada em você, você é chave de cadeia Quero ficar sem me maltratar Como fazer pra não me prender Te provocar, depois respirar Caminho acendeu, depois se perdeu Entrei sem saber como era você Me manipulou, provou meu prazer Agora saquei, como pode ser? Não dá só nós dois, tem sempre nós três Tô aqui no meu canto e você vai chegando falando tô nem aí Não aperte minha mente que eu tô tão carente, tô pronta pra explodir É tão natural, assim passional Quem nunca fez mal, sua cara de pau Você é chave de cadeia 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 Eu tô ligada em você, você é chave de cadeia Você é chave de cadeia Você é chave de cadeia Eu tô ligada em você, você é chave de cadeia Eu tô ligada em você, você é chave de cadeia Eu faço e não faço Não sei o que quer de mim, mas sou do tipo que quer O que pro mundo é bagaço Seu corpo entregue pra noite, entregue pra correnteza Encarna toda leveza Nunca me arrisco na fé, só que por essa beleza Eu já não tenho certeza Eu já não tenho certeza Nunca Perdi a minha medida e no tropeço do passo Eu me senti tão careta Bebe o vazio da noite, embriagada na festa e só você me completa Quem transita pode virar, quem revira vira mesa Bota um calçadão pra xia, pode ter uma surpresa De solto alto no chão, nessa rua nua e crua Põe o pé na outra dimensão, minha maluca Quem transita pode virar, quem revira vira mesa Bota um calçadão pra xia, pode ter uma surpresa De solto alto no chão, nessa rua nua e crua Põe o pé na outra dimensão, minha maluca Moleca, maluca Moleca, maluca Moleca, maluca Moleca, maluca O meu cabelo duro, desejo me domina Senti um batimento forte, me jogou pra cima Até a lua fez uma pausa pra olhar E uma face me dizia, tô brilhando E nesse mundo seco, o longo já sofreu Não se desculpe, sabemos que o efeito é tardio O que vem vindo lá de longe não se espante Não é um tsunami, mas a onda é punk Um, volte mais uma no play Respire bem tranquilo, é essa é a sua hora, eu sei É a sua hora, eu sei De ser rainha ou rei E tu isso, fique certo, avisa lá que eu cheguei Atenção 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 Sinta em cima, para, troca tudo, então dispara Passa tempo, mostra a cara, se lamento pela cara Vem, não troca, desce mais embaixo, me inverte Salto alto, se diverte, pés escassos, enlouquece Sinta em cima, para, troca tudo, então dispara Passa tempo, mostra a cara, se lamento pela cara Vem, não troca, desce mais embaixo, me inverte Salto alto, se diverte, pés escassos, enlouquece Vou te dar o meu comando 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 Atenção 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 Proteção Atenção Proteção Atenção 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 Eu vou te dar o meu comando Vou te dar o meu comando Vou te dar no meu comando Vou te dar no meu comando I want your skin in my skin I want your lips so sexual I want your skin in my skin I want your thread in my cocaine I want your skin in my skin I want your weight to be so free I want your skin in my skin I want your lips so sexual This is the way it's gonna be Nobody here, no pain, no gain Just between me and the city here All the same so far This is the way it's gonna be You move your teeth up from my bed I'll never turn off the thing and go I'll never leave you my love I'm gonna... Yeah baby, you know you really are Just make me... Keep on doing me all the way you do your stuff Quiet blood More light than what you make me feel Baby, do it! Taste your love, you're on the bottom I'm above I go deep, you ask for the kick Sinking it deep into us with dividing It gets so wet, I'm sliding Feeling scared and I see it in your eyes You like to ride I feel so happy when I see you rise Thank you, my baby, exercise I'm locking the liquid, you're giving I'm getting the feeling I'm feeling you coming I got in the pipe and you feelin' it runnin' I feel like a shovel I'm diggin' You're too titty, them good for the kissin' Fair ain't no red light That means we goin' to the morning lights Take you on the trip, it's like a morning flight This is the way it's gonna be Nobody here, no pain, no gain Just between me and the city here All the same so far This is the way it's gonna be You move your dance up on my bed I'll never tire if they can go I'll have you leave you, my love Arrow Just make me fly and float Quero sua pele, minha pele Quero sua boca tão vulgar Quero sua pele, minha pele Quero seu rastro no meu coca Quero sua pele, minha pele Quero seu jeito de quem se dá Quero sua pele, minha pele Quero sua boca tão vulgar Vai ser assim, que seja assim Não tem ninguém, tem pra ninguém Só tu e eu aqui sentadas nesse mesmo safá Que seja assim, vai ser assim Faz tua dança na minha cama Não me canso, vem vai Não vou deixar de te amar